Pessoal, vamos falar sobre o julgamento do Jussi Smollett, que forjou um ataque contra ele mesmo, acusando partidários do Trump de fazer um ataque contra ele. Vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por Gado da JJ Liber e Apendicite. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Caramba, faz três anos isso, hein, gente? Três anos que aconteceu isso. Eu lembro, foi logo no início do meu canal, um dos primeiros vídeos que eu fiz explicando essa história toda, foi justamente explicando esse caso do Jussi Smollett. O Jussi Smollett, esse senhor aqui, ele é abertamente homossexual, ele é negro, coisa e tal, e ele é ator de uma série meio obscura lá nos Estados Unidos, chamada Empire. E em determinado momento, ele talvez querendo mais fama, ou talvez por algum desvio de personalidade mesmo, ele começou a forjar ataques contra ele mesmo. A primeira coisa que ele forjou em termos de ataque foi uma carta, quer ver? Aqui, ó, que ele teria recebido essa carta dizendo que iriam matar ele, coisa e tal, e o pessoal investigou e achou a revista onde ele tinha cortado as letras no próprio camarim dele. Aí, não satisfeito do cara ter forjado esse troço, quando foi mais adiante um pouquinho, ele veio com uma história que aí sim teve uma repercussão muito grande. Ele disse que ele foi comprar um sanduíche às duas da manhã, num subway lá de Chicago. Chicago, pra quem não sabe, é uma cidade extremamente democrata, só tem gente de esquerda lá. Duas horas da manhã, segundo ele, apareceram dois caras vestidos com máscara de esqui, dizendo que não, this is MAGA country, esse é um país do MAGA, do Make America Great Again, do Donald Trump, não sei o que é lá, e daí bateram nele, botaram uma corda no pescoço dele, ele jogar um líquido que ele não sabe o que é, o líquido seria supostamente alvejante, porque era uma coisa que o pessoal da Ku Klux Klan fazia lá no século passado, jogava alvejante em negro pra criticar a cor e coisa e tal, e botava corda no pescoço e coisa e tal. Então, segundo ele, foi isso, o pessoal atacou ele, disse que não que eles eram contra ele, porque ele tinha criticado Trump e não sei o que é lá, e você para pra pensar, para no absurdo da coisa, o cara numa cidade extremamente democrata, extremamente liberal, encontrou os únicos dois apoiadores de Trump que tem em Chicago, e os caras estavam por um acaso, eles estavam andando de madrugada com alvejante e corda, e reconheceram um cara de uma série obscura que ninguém, mesmo lá nos Estados Unidos, não é uma série de muito sucesso e coisa e tal, e criticaram ele, bateram nele, botaram corda, botaram alvejante e coisa e tal. Quando a polícia chegou lá, segundo a polícia, ele estava ainda com a corda no pescoço, porque ele não tirou a corda do pescoço, porque ele ficou com a corda no pescoço, enfim. Essa história era muito estranha desde o início, mas curiosamente a imprensa comprou a ideia, não, na época, quando saiu essa história, você via grandes jornais falando, não, que o ataque racista contra Jussi Smollett, não sei o que lá, que é um absurdo esses apoiadores do Trump querendo matar homossexuais e negros, e não sei o que lá, aquela coisa que você imagina aqui no Brasil também, nego falando do Bolsonaro, não duvida nada dessas falsas flag por aí. Pois bem, só que daí a polícia de Chicago resolveu investigar esse troço, e investigou e coisa e tal, e chegou à conclusão que não, não foi nada disso. Olha só quem foram os caras, os supostos supremacistas brancos que atacaram ele, foram os chamados irmãos Osmundário, são da Nigéria, se não me engano, eles estão nos Estados Unidos querendo fazer uma carreira de ator, estavam na mesma série, eram conhecidos do Smollett, o Smollett pagou eles, escreveu um cheque, deu um cheque de 3.500 dólares pra eles, justamente pra eles fazerem a encenação toda da coisa, né, e a expectativa é que isso ia ser capturado pela câmera, de fato teve alguns trechos que foram capturados pela câmera, mas teve outros que a maior parte não foi, eles escolheram errado, tá vendo? É que a câmera pegou isso daqui, mas a câmera que eles queriam que pegasse, a agressão e coisa e tal, não tava funcionando, eles planejaram isso, eles fizeram na frente de uma câmera pra pegar, pra câmera registrar a agressão, mas aquela câmera não tava funcionando, tudo que pegaram foi isso daqui dos irmãos Osmundário chegando no local lá, né. Aí depois pegaram os caras comprando o material numa lojinha do lado, então, pô, que coisa estranha, né, os caras foram comprar alvejante, comprar corda numa lojinha, que coisa estranha. E daí, enfim, no final das contas ficou mais do que claro que foi isso, que o Smollett, ele pagou os caras pra forjar esse ataque contra ele, pra tentar conseguir alguma repercussão na mídia e coisa e tal, né. Mas o absurdo, não para aí, calma aí, calma aí, não acabou ainda. O que aconteceu nessa ocasião? A promotora lá de Chicago, como eu falei, Chicago é uma cidade extremamente democrata, todo mundo ali é do democrata, a promotora, que sabe lá nos Estados Unidos, o cargo de promotoria, de juízes, delegados, esse tipo de coisa, todo mundo eleito, né, o pessoal é eleito, também é ligado a partido e coisa e tal. Então, a promotora, que é muito amiga da Hillary Clinton, que é democrata e coisa e tal, fez um acordo com ele em troca dele pagar, tipo, 10 mil dólares, que é relativamente pouco, né, ele saia livre de todas as acusações, ele não ia ser acusado de ter forjado um ataque contra ele mesmo. Pô, absurdo isso, né. Lá nos Estados Unidos eles têm essa ideia, e eu acho que não é uma ideia ruim em si, né, de acordo com a promotoria, ou seja, a pessoa que é acusada de um crime, ela pode fechar um acordo com a promotoria, e conforme esse acordo, ela nem é processada. Então, ela sai livre em troca de admitir alguma coisa, de entregar a um outro criminoso, enfim, alguma outra coisa que seja interessante. Então, isso é uma ideia, me parece uma ideia boa. Agora, lógico, você corre risco desse tipo de situação, né. Claramente, a promotora quis livrar a cara do Júcio Esmoleto, né. Só que, felizmente, o pessoal fez um escarcel com isso, daí o promotor federal pegou o caso e daí processou ele. Ele vai a julgamento agora, acusado de inventar essa agressão racista. O mais difícil vai ser qual vai ser a defesa dele, porque não tem defesa. Tá todo mundo sabendo o que aconteceu, foi esses caras aqui, tem o cheque dele pagando eles pra fazer a simulação. Tem todo o absurdo da coisa que não tem lógica nenhuma, a ideia da agressão e coisa e tal. Enfim, vamos ver como é que vai ser esse caso. Vai ser mais um caso muito político. Se a justiça for feita, ele vai ser condenado, e você já pode esperar que a esquerda vai ficar chorando. Ai, não, condenaram, cara. É por isso que as vítimas de racismo não falam, porque se elas falam, elas podem ser acusadas. Não, cara, olha só. Esse tipo de gente prejudica as vítimas de racismo, porque uma história inventada dessa, um troço que é feito pra ganhar manchete e coisa e tal, acaba escondendo os casos verdadeiros. Porque tem casos verdadeiros, eu não tenho dúvida. E casos verdadeiros devem mesmo ser processados e coisa e tal. É uma agressão e coisa e tal. Se alguém chega e joga um negócio em você, bota uma corda no seu pescoço, isso é uma agressão de verdade. Os casos verdadeiros disso devem ser processados. A questão é, quando um cara inventa esse troço, ao contrário, é o mesmo caso das mulheres que inventam estupro. É um absurdo isso. Toda mulher deveria lutar contra isso, porque cada vez que vai uma mulher e inventa uma história dessa, pra atingir o ex-namorado, pra briguinha com sei lá quem, pra não admitir pro pai e pra mãe que transou com alguém, cada vez que uma mulher inventa um estupro por conta disso, ela tá enfraquecendo o caso das mulheres que efetivamente foram estupradas. E que, lógico, não preciso dizer pra vocês, estupro é um absurdo, evidente que deve ser processado quem faz isso. Esse tipo de coisa aqui, tomara que esse cara seja processado, mas olha só, que ele seja condenado. Eu já adianto pra vocês, se ele for condenado, vai vir choro da esquerda americana, e por consequentemente a esquerda brasileira, que virou uma sucursal de lá, né? Obrigado por sua audiência. Se gostou do vídeo, por favor, deixe o seu like e se inscreva no canal para aumentar a relevância dele no YouTube. Assim, mais pessoas terão acesso às ideias da liberdade. Considere clicar no sininho e pedir todas as notificações para ser avisado de novos vídeos. Se quiser contribuir sugerindo notícias, vá em nosso site ancap.su, cadastre seu usuário, clique em sugerir pauta. Basta colocar o link da notícia, escolher a melhor foto e confirmar. Se quiser contribuir com o canal financeiramente, veja as formas de apoio nos links da descrição do vídeo. Contribuindo, você pode fazer parte do Discord dos patrocinadores. Se quiser camisas com a marca do canal, veja nossa loja no site pimentanocafé.com.br barra visão libertária. O link está na descrição do vídeo.